Nunca fui tão pontual na minha vida. Vou só esperar um pouquinho as pessoas irem entrando. Tô vendo aqui 2.475.827 pessoas. Tem gente do mundo inteiro, tem de vários planetas. Tem inclusive gente de outras galáxias também. Então, por isso eu vou esperar. Fala, Felipe! Fala, Théo! Pô, acho que vou ficar aqui só relatando os amigos que chegaram. Em primeiro lugar, eu queria falar feliz aniversário, Clapton. Hoje é o aniversário do Eric Clapton. Liguei pra ele, mas ele não me atendeu porque tava muito, muito ocupado hoje. Mas, enfim, é um dos grandes guitarristas que fizeram esse instrumento virar isso que a gente ama. Eu me pergunto toda hora o que tem de tão mágico, né? Porque é um instrumento que ele... Eu acho que a primeira coisa que ele faz é levar todo mundo pra sua infância e pra sua adolescência, né? E aí, eu acho que as pessoas que tocam guitarra, elas ficam conectadas pra sempre com sua criança interior. Só que não usa chupeta e nem babador, mas... E a gente, na verdade, vive e gira em torno desses brinquedos, dessas guitarras ali. Por exemplo, essa aí. Essa aí. E essa aí. E tem mais outras. Vou tocar no casamento da Paulinha, claro. Eu toco... Eu sou a banda oficial das festas da família. Galera, eu vou abrir pra pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta. E aí, rapidinho, eu vou tocar umas músicas. E preparei três músicas pra tocar. Do disco, tudo. E, enfim... Uma das coisas que todo mundo me perguntou, e sempre pergunta, é como é o meu processo de composição. A palavra composição já é autoexplicativa, né? Então, isso depende muito. Depende muito se a ideia... Às vezes a ideia vem na cabeça meio que pronta. É algo que é de cada um, né? Então, às vezes eu pego um instrumento e a canção sai sozinha, assim. Já fiz música de pegar instrumento e dar o play rec e ser essa melodia e a harmonia. Mas tem momentos que a gente também não tá com essa fluência e acho que ali entra o trabalho braçal. Por acaso, hoje vou tocar duas músicas que elas são primas, porque uma é do meu segundo CD, que é Tudo Que Eu Não Consegui Dizer Com Palavras, que é a música que todo mundo pediu. E a outra vai ser Ouro de Minas, do último disco. As duas, que são parecidas, elas têm uma mesma vibe, elas... As duas, elas tiveram nascimentos opostos. Tudo que eu não consegui dizer com palavras foi uma música que eu saí fazendo e fiz no piano. Inclusive, eu toquei os teclados do disco e tudo. Então, aquela música, ela saiu praticamente como se já existisse. Isso foi em 94, mais ou menos. E Ouro de Minas, que eu fiz o ano retrasado, pro meu último trabalho, meu mais novo, recente trabalho, não pode falar o último trabalho nunca, foi o oposto dela. Eu sentei na guitarra, comecei a fazer um dedilhado e aí não saía nada, não saía nada. Aí teve uma hora que eu abandonei a música. E quando faltavam, Paulinha te amo, quando faltavam 15 dias pro prazo que eu tinha me dado pra acabar o disco, eu sentei aqui no meu quarto e foi difícil sair. Mas eu acho que o resultado final ficou tão lindo quanto aquela outra que eu fiz e saiu de primeira. Então, assim, processo de composição, os ingredientes de um compositor, fora inspiração, eu acho que são, no meu ver, principalmente, harmonia. Eu acho que se você tem um conhecimento harmônico, se você estuda harmonia, se você... Não estou dizendo estudar, porque às vezes eu mençoo de uma maneira acadêmica. O meu estudo acabou sendo quando eu fui tocar com o Johnny Alf, que tinha 17 anos, e naquele momento, o que aconteceu? Eu fiquei dois anos tocando, todo dia e noite, canções incríveis com o Johnny Alf. Então, o repertório dele era muito baseado só na bossa nova e alguns clássicos do jazz. Quando você toca muito essas músicas, todas as possibilidades harmônicas, muito mais ainda as músicas brasileiras, né? Você pegar um beijo partido, assim... É... muito... É... me perdi que estou tentando ler... Vou já... é que perdi a pergunta. Vou acabar de explicar... Vou acabar de explicar... E... me faz a pergunta de novo. Então, acho que essa vivência de tocar grandes clássicos durante muito tempo, te mostra harmonia na prática, né? Eu estudei muito pouco, na verdade. Na teoria, eu tenho muito pouca formação teórica, e às vezes até me enrolo mesmo. Você faz a pergunta de novo, que eu perdi? Não sei como que eu... Que eu volto nela? Que linda, Paulinha. Cara, será que eu consigo botar aqui? Não, não consigo. Bom... Eu uso o BB Preamp, normalmente... É o primeiro da minha cadeia. E... Fala... Juanes! E é um... Pra mim, é o melhor overdrive que eu já tive, assim... Eu adoro ele. O meu tá bem velho, tá... Quase vintage. E... E o... Minha cadeia sempre é... Não, na verdade, não. Quando eu uso os meus pedais, eu... Dependendo da formação que eu vou... Eu uso primeiro o DynaComp, da MXR, depois o... Depois o BB Preamp. E depois... Alguns overdrives que eu tenho em TS9. Depois o Fuzz da Kille, que eu adoro. Kemper ou Bogner? Os dois. Porque no Kemper eu tenho o Bogner também. Mas o Bogner... Qualquer amp vivo do lado da gente... É... Eu acho que é... É diferente. Né? E... Mas o Kemper é algo inacreditável. Eu adoro. Gustavão. Delcio Luiz. Delcio Luiz é um dos maiores compositores que eu conheci. Uma vez eu falei... Ele tem uma música dele com a Luiz chamada Carta. Que eu falei... Gente... Se pegar essa música e fizer instrumental, vai ficar coisa mais linda. Porque a melodia é linda. Delcio, sou seu fã. Picolé. Além de música... Para baixo, passivo, eu não sei o que te falar. Eu acho que uma boa DI, eu acho que vai te ajudar. É... E assim... Eu com o tempo fui... Fui... Vou falar palavrão. Então eu fui cagando um pouco para os barulhos. Porque nem sempre esses barulhos todos que a gente quer, super limpos... Eles estão no... Na frente do som. Então eu acho importante também a gente ser menos... É... Cético, assim... Antisséptico, higiênico em relação à música. Eu já tive a oportunidade de pegar algumas canções. Por exemplo... Se você pegar a base do... This is Love do Bob Marley. E você abrir um por um. Você vai ver que todos os instrumentos têm um chiado absurdo. Duvido que alguém tenha escutado esse chiado quando ouviu a música. Instrumento com um captador de baixa impedância. Tipo single coil e passivo. Vai ter barulho. Então tem que só... Às vezes é dominar mais o barulho. Você... De repente... Às vezes eu uso o volume da guitarra para baixar na hora. Para não vir aquele... Aquele... Aquele barulho desagradável. Já tive essas situações no palco de ligar a luz e ver... Aí você tem que brigar com o instrumento e esconder as coisas. Eu estou com a sinusite mal curada, mas que já está ficando boa. Então, eu vou tocar uma música agora, tá? Porque, porra... Vou tocar com a minha PRS. Porque a guitarra que eu tenho hoje aqui em casa... André, o meu... O meu... Deixa eu mostrar aqui o pedal... Que o André já me perguntou. O fãs que eu uso daquilo é esse aqui. É o Dark Side. Ele é uma mistura de fãs com delay e algumas modulações. Tipo uma homenagem ao Pink Floyd, claro, pelo nome. E é maravilhoso. Foi de todos os fãs que eu toquei nos últimos tempos lá nos Estados Unidos. Isso aqui foi o que mais me... Me emocionou. Cacá, eu sou teu fã também. Tu tem umas músicas super bonitas, cara. Eu vou disponibilizar. Então, eu vou tocar. Eu vou dar uma passadinha no sonho. Vocês me dizem se está dando para ouvir legal as bases, tá? Vou dar uma afinada também. Para não ficar... Vou afinar... Sem ter que incomodar vocês ouvindo. Eu acho chato ter que afinar. Eu não acho que a guitarra deveria ser instrumento que a gente deveria afinar. Porque, por exemplo, nesse momento. Quem está vendo... Porra... Enchou. Ainda bem que enchou tem hold, né? E outra coisa que eu acho muito chato é trocar de corda. Cara, não aguento. Acho que as guitarras tinham que vir com o sistema que a corda viesse sozinha por aqui e fosse entrando e a gente só tivesse que afinar. Eu vou soltar só um trecho aqui no meio, só para vocês me dizendo se o som está bom. E aí, está bom o som? Fala, tá? Fala, tá? Vocês estão ouvindo bem? Fala, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, agora é diversão, tá? Não deixa eu ficar mais confortável, porque... E vocês vão querer ver o braço da guitarra, então... Se ficar mais... Mais assim... Vocês vão ver melhor. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto